Essa é a minha piste improvisada, é um tabuleiro de bolo. Esse é meu brilhante feito de tampinha de detergente e essa bola verde aqui é de refrigerante, pede. Já refrigerante. Esse é um CD de piste comum e um barbante. Agora nós, eu e meu irmão, vamos demonstrar como que se joga. Você primeiro tem que pegar o barbante e entrar lá embaixo da tampinha de detergente, rolar bem. Aí depois você põe no CD, virgem, assim. Aí você joga na pista de tabuleiro. Aí o último que sobreviver, ganha. Ganhei! Ganhei! Esse é o meu buracão pedro. O meu buracão de fogo.